Sacrimento em mim, mas às vezes não Às vezes tiro o destino da minha mão Talvez eu corte o cabelo, talvez eu fique feliz Talvez eu perco a cabeça, talvez esqueça a igreja Sem você Sem você Sem você Sem você Talvez precise de colchão Talvez passe o chão Talvez tu ingese um ano Talvez tu mora Talvez eu mate o que fui Talvez eu mente o que sou Talvez eu perco a cabeça, talvez eu esteja Talvez eu perco a cabeça, 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 talvez eu perco a A CIDADE NO BRASIL